Olhem só esse cabelo que eu encontrei aqui no Roblox. Ele é um cabelo de Maria Chiquinha, loiro, todo em espiralzinha, pessoal. E é o mais bonitinho que ele tem, essas pontinhas cor de rosa. Além de ter esse charme desse lacinho, que lembra um toque de outono ou até mesmo da época do ano que a gente tá. Que se você não sabe, a gente tá no mês do Halloween. Então eu acho que é por isso que esse cabelo tem esses negocinhos, pessoal. Eu fiquei encantada por ele. Mas, pessoal, vocês não sabem qual é o melhor. Além desse cabelo ser muito lindo e dá pra fazer vários looks de Halloween e também de outono, ele vai tá saindo como limited grátis aqui no Roblox. É isso mesmo. E nesse vídeo eu vou tá contando mais pra vocês quando ele vai tá saindo e como, pessoal. E aí, seus lindos? Então bora lá que eu vou tá mostrando. Ele foi feito pelo criador Dinho. Sim, talvez você se acompanhe o canal, já sabe quem é. Se você não acompanha, comece a acompanhar, porque senão você já saberia de vários outros itens de cabelos e coisas muito legais grátis aqui no Roblox. Esse criador havia falado há um tempinho atrás, que eu trouxe até aqui no canal, que ele estaria lançando dois cabelos limiteds nesse mês de outubro. Ele já havia lançado o primeiro. E então as pessoas começaram a perguntar, tá, Dinho? E o segundo? Então ele falou hoje que ele estaria lançando o cabelo se ele batesse uma meta. E foi esse o post que ele colocou no Twitter dele. Aqui está o cabelo que eu já mostrei pra vocês. E aqui está o que o Dinho falou. Ele colocou aqui, eu vou traduzir pro português, novo free limited. Como prometi, aqui está a segunda limited para o outubro. Bem a tempo para o Halloween. Estarei lançando esse cabelo assustador, atingindo 7k de seguidores. E ele colocou o link, pessoal, desse cabelo aqui. E se você vir aqui na página, eu acho que é ela, né? Ela já bateu os 7 mil. Sério, pessoal? Então provavelmente ela já colocou mais algumas informações. Mas antes eu vou estar entrando aqui no link do cabelo pra gente ver ele lá no catálogo. Prontinho, já entrei aqui, olha. O nome dele é Spooky Luz e Curly Anime Pig Tay. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado pra vocês conseguirem ver ele melhor. E ele, pessoal, provavelmente vai estar saindo no catálogo, tá? Inclusive eu já recomendo até que você coloque aqui essa estrelinha do lado pra você não perder ele e saber onde ele está. E olha que gracinha que ele ficou aqui, ó. Eu coloquei na minha avatar pra vocês verem melhor. E que vocês conseguem às vezes ver um pouco melhor. E ele colocou aqui, né, que provavelmente vai ter mais informações no grupo dele e que está muito perto de vir, tá? Inclusive já tem a data e eu vou falar daqui a pouco pra vocês. E provavelmente só vai ter um botãozinho verde onde você vai clicar pra estar resgatando. Mas ainda não tenho certeza disso, tá, pessoal? E aí eu aproveitei pra ver aqui se ela já tinha falado mais alguma coisa. E sim, pessoal. Olha, no horário que eu postei, 32 minutos atrás, ela colocou aqui, ó. Tempo de liberação. Como sempre, obrigada por alcançar o 7K tão rapidamente. O cabelo será lançado amanhã aqui. Essa é a data exata. 9 de outubro, 6 BST, pessoal. Convertendo esse horário pro horário de Brasília, seria por volta das 2 horas da tarde. Mas como eu não sei se é 6 horas da manhã ou 6 horas da tarde, ela não colocou se é AM ou PM, mas eu acredito que seja 6 horas da tarde, pessoal. No caso do horário de Brasília, pessoal, muita gente ficou com dúvida em relação ao horário de Brasília, né? Mas geralmente a maioria dos estados usam o horário de Brasília como referência. Mas existem algumas exceções de alguns estados que usam outros horários, tá? Então confira aí se o seu horário é horário de Brasília ou não. Se não for no seu estado ou na sua cidade, você acaba convertendo aí do horário de Brasília pro seu estado, tá? É, eu sei que muita gente vai tá em aula e vai ser meio chatinho, mas se você puder tá tentando pegar esse cabelo, sério, vale muito a pena, pessoal. Mas é só isso que a gente tem de informações. Qualquer coisa eu coloco mais alguma informação lá no grupo que eu tenho no Discord, tá, pessoal? Mas a galera sempre tá colocando like. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, já deixa seu like e se inscreva no canal. E se você realmente é o lindo, mal lindo e chegou até aqui no vídeo, coloque a palavra rosto aí nos comentários, que eu dou um coraçãozinho em todo mundo comentar essa palavra. E se você quiser aparecer no próximo vídeo, coloque a hashtag Minato que seu comentário pode aparecer no final do próximo vídeo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau!